Oi gente, voltei com a tag que faz tanto sucesso aqui no blog, Ask Me, na qual vocês me mandam perguntas, enfim, curiosidades que vocês têm. Então vou tentar fazer sempre, pelo menos aí uma vez por semana. Então me mandem as perguntinhas, viu? E agora vamos começar? Bom, a primeira pergunta é uma leitura que quer saber como é a minha rotina. Então assim, que eu faço desde que eu acordo até quando eu vou dormir no dia normal. Bom, eu acordo lá pelas 7h30, assim, no máximo 8, eu sou uma pessoa diurna, então eu gosto das coisas de manhã. Daí eu tomo café, eu acordo morrendo de fome, a primeira coisa que eu penso nem é celular, é café da manhã. Então eu vou correndo tomar café e daí eu já fico no computador fazendo post, terminando o primeiro post do dia, que eu já começo no dia anterior, ou fazendo um novo post, ou fazendo outro dia, enfim, vou pro computador fazer post. Fico a parte da manhã inteira no computador pesquisando, editando fotos, fazendo post, enfim, esse tipo de coisa, até as 11. Às 11 eu tenho academia e daí fico uma hora na academia e tal. Almoço, daí depois do almoço eu gosto de dormir meia horinha, que é assim, o momento sagrado, que eu amo dormir à tarde. Então eu tento dar uma fiesta aí de meia horinha. E depois eu também, normalmente eu me arrumo, né, daí eu tomo banho, me arrumo, vou tirar foto, vou fazer vídeo, vou gravar vídeo. Então durante a tarde é uma coisa que eu fico mais fora do computador. Então, ou eu vou pra reunião, esse tipo de coisa. Então eu me arrumo e tiro foto, faço reunião, gravo vídeo, esse tipo de coisa. Daí à noite eu tô fazendo faculdade ainda, então de segunda, quarta e quinta eu tenho faculdade das 7 às 10. Então daí eu vou pra faculdade à noite. Quando eu volto, eu também trabalho um pouquinho mais, eu tenho muito e-mail pra responder. Então normalmente à noite eu fico respondendo e-mail, esse tipo de coisa. E-mail das leitoras, e-mail de parceiros, dou uma olhada nisso, fico fazendo isso. Ou editando foto também, faço uma coisa que é mais assim, que eu não tenho que pensar tanto. Eu não gosto de escrever muito à noite, assim, post, esse tipo de coisa, porque eu não funciono muito bem à noite. Eu também apresento um programa aqui em Londrina, né, que chama Entre Amigas. Eu sou apresentadora também, pra quem não sabe. Então muitos dias também, à tarde, eu fico a tarde inteira gravando. Então eu tenho que me virar entre blogueira, estudante de jornalismo, né, eu tenho que estudar às vezes também. Por exemplo, hoje eu, daqui a pouco eu vou sair daqui, vou fazer um trabalho com as minhas amigas. Então é isso, é um pouquinho corrido, mas é gostoso também. Eu não gosto muito de ficar sem fazer nada. E ultimamente eu tô viajando muito nos finais de semana. Então, assim, sexta-feira eu não tenho aula, graças a Deus. Então, eu já viajo, eu tenho muitas amigas que moram fora. Então, todo final de semana aí eu tô tentando viajar um pouquinho, que é a coisa que eu mais amo fazer. E graças a Deus o meu trabalho me possibilita isso, né. Porque até o conteúdo legal pro blog, quando eu viajo, eu normalmente faço um diário de viagem, tá. É uma coisa que vocês gostam. Então, eu tô viajando muito. Agora, todo final de semana, eu tô me traçando a Luísa, a gente que trabalha aqui em casa, fala que não vai mais arrumar minha mala, minha necessaire, nada. Que eu falo pra ela, pode deixar porque semana que vem eu tô viajando de novo. Mas eu acho muito boa, dando uma fase muito legal da minha vida. Tô aproveitando muito e trabalhando muito também. Bom, já que eu falei de viagem, a próxima pergunta também é sobre viagem. Querem saber qual vai ser minha próxima viagem pra fora, assim, né. Próxima viagem internacional. Então, eu tô super animada, porque agora é dia 17 de abril, nesse feriado da Páscoa. Eu vou pra Califórnia, eu vou pro festival de... Eu vou pra Coachella, que é um festival de música, que dura três dias. É na cidade de Índio, na Califórnia. Eu vou com as minhas amigas de São Paulo, vou com bastante gente. E tô super animada, acho que vai ser uma experiência incrível. Ano passado eu fui pra Califórnia e eu me apaixonei, assim, um dos lugares que eu mais amei ter conhecido. Vocês sabem, eu contei aqui, que foi, assim, maravilhoso. E quando surgiu as oportunidades de ir de novo, eu aniventei duas vezes. E, então, eu vou pro Coachella, que são três dias de festival, que vão ter várias bandas incríveis. Todas essas bandias meio índia, assim, bem Califórnia, vão tocar. E depois eu vou com as minhas amigas fazer uma road trip de San Diego, que fica no sul da Califórnia, até São Francisco, que é no norte da Califórnia. Então, eu vou passar por San Diego, Los Angeles, São Francisco. Vou também no Napa Valley, que é a região das vinícolas. Então, acho que vai ser uma viagem muito legal, só com as minhas amigas, eu vou aproveitar muito. E eu acho que vai ser uma experiência muito legal pro blog também, porque o Coachella vai ser incrível, né? As fotos, acho que vão ficar super legais. Eu já tô programando os looks, que é um look meio hippie, assim, bem carinha de Coachella. Então, tô querendo fazer umas fotos super legais. Dar dicas pra vocês também, de como fazer uma road trip de restaurante. Enfim, acho que vai ser muito legal pro blog. E pra mim também é uma experiência incrível. Eu tô super, super, super animada. Eu vou ficar do dia 17 de abril até o dia 5 de maio. Então, eu vou ficar bastante tempo. Trabalhando muito agora pra dar conta. Mas não vou abandonar o blog, não vou abandonar vocês. Pelo contrário, quero postar muito lá da Califórnia. Outra pergunta agora, mudando um pouquinho de assunto, que me perguntam bastante. É quanto eu calço e qual o meu número das roupas. Acho que isso pode ser até um pouco útil pra quando eu posto o link aí de onde eu comprei a roupa. Pra vocês terem uma noção. Eu já falei aqui, né? Mas pra quem não sabe, eu sou bem baixinha. Eu tenho 1,57m. Então, eu sou bem pequena mesmo. Eu sou tipo minhão. Então, eu calço 34 e minhas roupas são muito pequenas. Tipo, eu uso 34 de calça, eu uso PP. A maioria das roupas eu tenho que mandar arrumar. É um pouquinho de sofrimento, gente. Porque é difícil, tipo, colocar uma roupa e sair andando... Sabe? Comprar uma roupa e já sair com ela à noite. Não, a maioria tem que fazer a barra. Ou dar uma apertadinha. Então, ser pequenininha tem seu lado ruim também. Bom, a próxima pergunta é como eu lido com o meu dinheiro. Se eu sou gastadeira, como que é isso? Bom, gente. Eu era gastadeira até eu começar a ganhar meu próprio dinheiro. Assim, eu sempre... Sei lá, aqui em casa todo mundo bem controlado. Então, eu sempre aquela que gostava de comprar, tal. Sempre que tem uma novidade, eu já queria ir atrás, tal. Mas desde que eu comecei a trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro, você fica um pouco mais controlada, né? Então, assim, eu guardo bastante. Eu não sou aquela pessoa que sai gastando. Pelo contrário, eu cuido bastante do meu dinheiro. Eu penso bem antes de comprar uma coisa. Ver se vai valer a pena, sabe? Estou ficando cada vez mais assim. Acho que a gente vai crescendo, amadurecendo. E aquela necessidade de sair comprando mil coisas vai diminuindo muito, sabe? Então, agora, quando eu vejo uma coisa, eu penso muito, muito, muito antes de comprar. Não compro na louca. Até porque eu prefiro gastar meu dinheiro com viagem. Então, ultimamente, estou viajando muito, assim. Minha cartão de crédito só tem... É... Sabe? Hotel. Então, assim, eu prefiro... Estou preferindo, ultimamente, gastar com experiências e não coisas. E viajar com isso é caro, né, gente? E, então, eu acabo guardando, economizando ao longo do ano para poder fazer essas viagens. Então, eu cuido, assim. Aqui em Londrina, eu moro com os meus pais. Então, eu acabo não tendo tanto gasto, né? No dia a dia, eu janto, almoço aqui. Então, realmente, eu não tenho muito gasto no dia a dia. Não compro muita coisa. Então, o que eu gasto mesmo é em viagens. Então, eu economizo, tenho minha conta lá, cuido, olho todo dia. E ir nas viagens, assim, é quando eu raspo toda a minha conta. Porque eu acho que tem que aproveitar mesmo. São experiências que, para mim, é o que mais vale a pena. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado do Esquim de novo. E, para continuar rolando esse mês, vocês têm que me mandar perguntas, gente. Então, mandem no meu e-mail, que é Luisa, com S, arroba, sonhosdecrepon, com M de Maria no final, ponto com ponto BR. Manda o que vocês quiserem, curiosidades, enfim. Adoro esse momento com vocês. Acho que a gente se sente mais próximas. Eu estava um pouco desanimada com os vídeos. Estavam acontecendo muitas mudanças, assim, na minha vida. Eu estava um pouco lerda esse começo de ano. Mas, agora eu estou me encontrando de novo. Está tudo ótimo. E quero voltar a fazer vídeo com vocês. Que eu acho que é uma coisa muito legal. Eu sei que vocês gostam. Então, participem. Tá bom? Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.